Bom dia pessoal, beleza? Estamos aqui, viu pessoal, na obra de pavimentação da MG 202, viu? Essa aqui, nesse local aqui, é a vinda de Urucui do lote 1, sentido o lote 2, que a gente vai lá pra Pintops, beleza? Aí é o nosso tráfico aí, ó. Deixa esse caminhão passar primeiro, viu Carlos? A gente observa aqui, Carlos. Ah, lembrando, tá meu amigo Carlos aqui, quer deixar um abraço pra Carlos, nome de Carlos pra todos e da construtora mais litada. Qual a data de hoje, Carlos? Sabe pra ficar no registro? 5, né? 5 de julho, né? 5 de julho. O que você tá achando, Carlos? Tô gostando, velho. Tá muito bom, muito bonito. As coisas que a gente não conhece, né? Nem eu, pelo menos, conheço. Mas tem que ser visto, né? Não, moço, isso aqui, assim, aqui, cara, aqui já pega o guiamento, um desse aqui, um desse aqui pra você ver. Olha lá, cara, ali é o banheiro indês, né? É. Olha pra você ver, você pode ver que a pista aqui, ó, observa a pista aqui, tá mais baixa do que a parte de cá. É. Se eles fazerem o asfalto aqui no Submais, o que que pode acontecer se não abrir uma vala dessa? É a larga de água, né? Então, isso aqui é, com certeza, cara, vamos passar um manilhamento aqui, tanto pra dar acesso a essa fazenda aqui e pra água descer. Olha o sentido aí, dela ali, ó. Tudo quanto é entrada, eles fazem um sentido desse aí. É. Olha pra você ver, cara. Eu não conheço, tem muita pergunta. Não, mas é bom. É. Não é bom saber? É respeito também dos níveis, né? É, os piquetes, os piquetes, pelo que nós buscou informações pra cá, cara. Eu não conheço, né? Não, mas é bom. Carlos, você me pediu prazer, eu sei que o cara tá usando óxido, cara. Não tem problema difícil, não, porque o sol aqui tá quente demais, viu? É o reflexo, né, Carlos? É muita poeira, terra também. Ah, Carlos, agora esse aqui não tá dando pra ver, não, ó. Não sei se esse aqui... Será? Não, esse aqui não tá nem marcado, cara, mas com certeza... Não tá, não. Com certeza, com certeza, aqui ainda tem a terra muito ainda. A dúvida minha era isso aí, a respeito da altura, né? Não, mas com certeza aqui vai ficar mais alto. A mais altura, isso tá uma marcação. Com certeza aqui esvaldear mais. Dá pra ver o chão também, né? Dá pra ver que aqui voltear mais. Você pode ver que o pessoal tá trabalhando mais aqui nessa parte, cara, cara. Fazendo as valas aí, ó. Onde vai seguir a galeria de água, tá vendo? Porque o asfalto tem que ficar livre, né? Tá trabalhando em cima. Olha lá, o pessoal abastecendo, cara, né? A nossa obra aqui, cara, agora na sua expectativa de vida. Porque geralmente tem pessoas que falam que isso aqui não vai sair. O que você fala vendo isso aqui agora? Não, pode acreditar, gente, que agora sai, viu? Tem sentido? Tem sentido. O pessoal aí que sofre mais desse caminhoneiro do Brasil que passa aqui, né? Que sofre muito, né? Daqui a um dia vai acabar o sofrimento disso. Olha pra você ver. Pode passar, gente. Mais ou menos, você acha que nós já temos mais ou menos seis caim de onde ele tá trabalhando, mais ou menos? Tem, tem. Eu tenho seis, né? Não sei, já sete caim. Não sei que tá mais, né? É, não medindo, a gente marcou na moto lá pra saber, pra gente concluir, pra nós saber qual é dos dois grupos. Se é o grupo de Pintops ou o grupo de Urucuia que tá desenvolvendo mais trabalho, mais rápido, né? Vamos aproveitar a oportunidade também aqui, né? Que tá chegando o Jair ali, que é amigo meu, né? De Mato Verde, o Terrano meu. Mandou um abração pra ele. Como é o nome dele, cara? Márcio. Márcio, um abração pra você, parabéns pelo trabalho seu aí, gostei. Tá certo. E o Márcio tá fazendo um desempenho muito grande aqui na região nossa, não tá? O Jair aí, na Asfalto, né? É, é bom demais. O Terrano meu lá, ele é de Mato Verde, né? E eu sou de São João do Paraíso. É vizinho, né? Ah, você é da região aonde aperta o pescoço da lagartija pra sugar água? É, é lá mesmo, é lá mesmo. Mas é verdade mesmo que o pessoal aperta a lagartija pra beber água, cara? Nossa terra não tem água, mas tem gente de trabalhador, competente, e aí, ó, o Márcio tá aí. Só pode, viu? Um adulamento, um adulamento desse aí. É só no canal de Jornal D20 mesmo, viu? É, o Márcio é muito grande, né? Não, Márcio, eu vou mandar um abraço pra Regi também, companheira da gente aí, encarregada aí. É, mas pros outros filhos também. Então, em nome de Regi e de Márcio, né? Márcio, é. Um abraço pra todos que estão envolvidos na construção dessa pavimentação asfalte, não só aqui no Lote 1, aqui no Urucuia, Minas Gerais, mas também, né, no nosso Pintops, né, que tem os companheiros da gente, os amigos da gente lá. Porque a gente, Carlos, tem amigos de outro lugar, Carlos. Pra mim é uma honra muito grande, né, que hoje eu tô há seis anos em Urucuia, né, sete anos, né? Sete anos que eu moro em Urucuia, tô vendo um trabalho bonito desse aqui, né, e tem gente da minha terra trabalhando aqui, pra mim é honra demais. É bom demais, né, Carlos? Parabéns aí, Márcio. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.